Então, onde é que vais guardar todos os downloads que tens feito? Sei lá, numa caixa de CDs. Não chega. Então DVDs. Normais ou dual layer? Normais. Não chega. Então dual layer. Também não. E num disco de 500 gigas? E numa mala de senhora? E num computador da NASA ligado ao do Pentágono e ao da Estação Espacial Europeia? Nope. E todos os chineses do mundo ligados em rede, em computadores de 200 gigas. Todo o espaço é pouco para os downloads podes fazer com a ZONE é de cabo. Agora sem limites de tráfego e para sempre. Para sempre significa para sempre. Até o mundo acabar. Eu quero que chegue primeiro. Adere já para o 808 200 400 ou vai a ZONE.pt Quem é ZONE está à ONU. Malucos do rio.